Você passou na prova do TIM sem ter feito residência médica? Sim, é verdade. Em 2018, eu passei na prova do TIM. Eu fiz essa prova quatro vezes. Foi uma luta intensa, foi uma batalha enorme até a aprovação. Eu tive alguns momentos em que eu senti não ter o título. Às vezes, voltava o paciente porque, olha, lá diz que você não tem o registro lá que precisa. Seu nome aqui não consta como endocrinologista, né? Aí eu comecei a atender endocrinologia ainda me sentindo inseguro. Fiz a prova de título em 2016 ou 15. Fui péssimo na prova, fiz 59 questões. Foi falado o seguinte, olha só, você vai ficar, mas se houver alguma denúncia e você não tiver o título, no outro dia você está na rua. Eu recebi uma cartinha do CRM falando, né? Seu nome não consta como endocrinologista. E eu falei, não, eu preciso ir em busca mesmo, né? Eu preciso ir atrás pra poder não passar mais por isso. Rokei total e já me inscrevi na prova de 2020, mesmo tendo entrado atrasado no curso. E graças a Deus e a senhorita, eu consegui passar nessa danada dessa prova esse ano. O curso é incrível. Eu realmente estou muito grato. Sou fã do curso. A primeira prova que você prestou do TIM, você foi aprovada? É isso? Sim, sim. Primeira prova, em 2016. É uma sensação de alívio, é uma sensação de dever cumprido, é uma sensação de que você passou uma etapa. E aí, graças a Deus, deu certo.